Muito bem, pastor, a próxima pergunta é da nossa irmã ouvinte Conceição, lá do Jardim Casqueiro. Ela faz duas questões. Os que vão nascendo e morrendo no milênio terão salvação? E ela pede também explicação sobre o texto que está em Apocalipse 12.1. Bom, os que passarem em columes, entrarem no milênio em columes depois do arrebatamento da igreja, aliás, depois do arrebatamento da igreja, fica o povo vivo vivendo naturalmente. Pessoas vão viver na terra, entre eles estarão crentes que não se prepararam para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que vão ser, na semelhança das virgens imprudentes, que vão ficar. Podem se salvar? Estão vivas. Então, podem se salvar. Só que, de acordo com a Bíblia, no livro de Apocalipse 13 e em diante, vai haver exigência do anticristo na imposição de um sinal que aparece em Apocalipse 13.18. Então, a pessoa que rejeitar o sinal da autoridade da besta, ou do anticristo, vai ser morta. Essa pessoa terá que, talvez, selar a sua vida com o seu sangue. Se receber o sinal da besta, não terá salvação. Então, haverá salvação? Sim. E haverá uma longevidade. Pessoas, diz a Bíblia, com 100 anos, que vierem eventualmente a morrer, são crianças. Crianças. Então, voltará a longevidade dos chamados antedeluvianos. Agora, vamos explicar capítulo 12 do livro de Apocalipse. Não vamos ler esse capítulo, porque cada pessoa que tem a sua Bíblia aí pode ler todo o capítulo. Nós iríamos gastar um tempo maior. Mas vou explicar e a pessoa, então, pode depois ler o capítulo. O versículo primeiro. Vamos citar alguns versículos específicos. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando-a à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias. Então esta mulher simboliza os fiéis de Israel, através dos quais o Messias, isto é, o menino Jesus, veio ao mundo. Romanos 9, 5, fala que Jesus era judeu de nascimento. Isso é indicado não somente pelo nascimento do menino, mas também pela referência ao sol e a lua, que estão mencionados no capítulo 37, de Gênesis, versículo 9 a 11, No sonho de José, quando, junto aos irmãos, doze com ele, ele teve um sonho em que sol e lua, mãe e pai se inclinavam perante ele, representando essas doze estrelas, as doze tribos de Israel. Então, não é a igreja católica, não é a igreja adventista, que se acha como a mulher perseguida. E diz no versículo 3, este grande dragão vermelho, é Satanás, que é apontado no versículo 9 deste mesmo capítulo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, esse dragão vermelho, que tinha sete cabeças e chifres e diademas, representa sua grande astúcia e poder. No versículo 4, quando diz que a terça parte das estrelas foi levada, segundo alguns intérpretes, refere-se à queda original de Satanás do céu e os anjos que o acompanharam. Por exemplo, em 2 Pedro 2 e 4, fala que eles estão trancafiados no tártaro, para o juízo daquele grande dia. E um filho, um varão, o filho varão é Jesus Cristo. E seu arrebatamento refere-se à sua ascensão ao céu, após a sua ressurreição. Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11, fala da ressurreição, aliás, da ascensão de Jesus ao céu, vista, segundo Paulo, por cerca de 500 irmãos. Nós temos depois o versículo 6, a mulher fugiu. Ela simboliza os fiéis de Israel na última tribulação de 1260 dias, que são três anos e meio, metade exata do período da grande tribulação. E durante a tribulação, estes fiéis de Israel, judeus tementes a Deus, que eu considero os 144 mil do capítulo 14, do capítulo 7, 4 a 6 do Apocalipse, opor-se-ão à religião do anticristo. Examinando com sinceridade as escrituras, eles aceitam a verdade de que Jesus e o Messias são socorridos por Deus durante os últimos três anos e meio da tribulação, e Satanás não poderá vencê-los. Então, aqui nós temos essas informações assim mais correntes dentro do livro do Apocalipse, capítulo 12.